Eu tô numa farmácia PagMenos e eu quero ver o que tem de oferta por aqui. Hidratante de potão, assim, pra pele seca e sensível, R$ 64,99. Me parece ser meio aquele da Cetaphil que eu gosto, hein? Tem protetor solar. Aqui, de R$ 39,99 por R$ 31,99. Hidratante Snivea aqui também, com desconto. Esse aqui tá por R$ 19,90. Protetor solar da La Roche, fator de proteção R$ 80,00. De R$ 96,00 por R$ 81,00. O CeraVe famosíssimo, aí R$ 65,90. E esse aqui também tá com desconto. Hidratante da Snivea, esse de potinho, esse eu gosto bastante e esse também. Esse aqui eu nunca testei, ele tá de R$ 37,26 por R$ 31,90. Fiquem de olho nessas marcas próprias das farmácias, que costumam ter qualidade e são bem mais baratos.